Bom dia, turminha do terceiro ano A, terceiro ano B. Nós estamos iniciando mais uma semana, semana 32. Então, meus amores, hoje, a princípio, nós vamos corrigir língua portuguesa. Então, vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa das páginas 44 a 48. Então, nós vimos lá, né, que no início da unidade, a Marina está fazendo alguma coisa. O que será que ela está fazendo? O que você acha? Bom, pelo que ela está fazendo, a Marina está pedindo ajuda, porque o barco do seu avô quebrou e eles ficaram o quê? Ilhados, né? Então, quem colocou parecido com isso, acertou. Depois, nós tínhamos que observar os balões de fala das personagens e pintar a pontuação que aparece nas frases. Então, nós tínhamos dois balões de fala. O S.O.S. da Marina, que ela teclou lá no celular e a fala do vovô. Então, observando os dois balões de fala, vocês tinham que pintar o quê? Pintar a pontuação. Então, vocês teriam que pintar aqui, este ponto, este outro ponto e esse daqui, certo? Então, essas são as três pontuações que vocês deveriam pintar. E logo, em seguida, colocar a pontuação no exercício número 3 e escrever o nome de cada ponto. Então, nós temos no exercício 3 o ponto de exclamação, aqui no S.O.S. nós temos o ponto final e também nós temos o ponto de interrogação, certo? Aí, no exercício número 4, é uma atividade individual, onde vocês iriam colocar qual o livro que você gostaria de levar para um local como o que a Marina e o seu avô foram. Logo, em seguida, nós vimos que Robinson Crusoe é o nome da personagem principal do livro que a Marina estava lendo com seu avô, né? E aí, pergunta-se, na sua opinião, o que é uma aventura, se você já vivenciou alguma aventura e aí compartilhar com os amigos. Esta é uma resposta pessoal, porque, infelizmente, a gente não pode nem compartilhar, porque não tem como. Mas, no exercício 2, ele pergunta quais são as características que são importantes para alguém que seja capaz de enfrentar aventuras. Então, quais são as características? A pessoa precisa ter coragem, esperança e precaução, certo? Depois, no exercício número 3, o Robinson Crusoe é um náufrago e o único sobrevivente da embarcação em que ele viajava. Ele consegue chegar a uma ilha desabitada na qual permanece sozinho, ó, por vários ônibus. Aí, você tinha que se imaginar no lugar do Robinson Crusoe. E aí? Quais teriam sido as maiores dificuldades enfrentadas por Robinson nesta aventura aí numa ilha deserta? O que você acredita que ele teve que fazer para sobreviver? Esta também é uma resposta individual, né? Então, uma ilha desabitada, ela não vai oferecer nenhum dos recursos que a gente tem acesso em uma vida civilizada, né? Ele não teria como ir no supermercado, nem geladeira, nem fogão. E, portanto, esse personagem teve que plantar e caçar para ele ter alimentos. E também ele teve que buscar abrigo, né? Contra as intempérias do tempo, do clima. Então, ficou uma situação muito complicada para ele. Dando continuidade, a história que o senhor Francisco leu para Marina é uma narrativa de aventura. Então, a personagem principal desse gênero textual normalmente é despelida e não mede esforços para vencer os obstáculos à sua frente. Qual era o objetivo de Robinson Crusoe que deu início a toda essa aventura? Então, quem marcou lá, que era viajar e conhecer o mundo todo, acertou. A questão número dois era que tipo de vida Robinson Crusoe poderia ter tido se houvesse obedecido os seus pais e permanecido em casa? Porque o Robinson saiu de casa sem consentimento dos pais, né? Então, se ele tivesse obedecido, provavelmente ele teria se tornado um advogado e vivido uma vida tranquila, ou outra profissão qualquer. Questão número três, a leitura deixou Marina bem interessada, principalmente porque é o próprio Robinson que conta essa história, conta o que aconteceu com ele. Então, o senhor Francisco explicou para ela que quando o personagem está narrando algo que aconteceu, ele recebe o nome de narrador-personagem. Então, sabendo disso, a gente tinha que fazer o que se pede. Lá na primeira frase do texto, nós tínhamos que sublinhar as palavras que permitem concluir que é o próprio Robinson que é o narrador. Então, a frase era lá. Meu nome é Robinson Crusoe, nasci no dia tal, não é isso? Mas quais são as duas palavrinhas que dá a gente entender que é o Robinson que está narrando? É quando ele fala meu, né? Meu nome. E quando ele fala nasci, eu nasci, certo? Já na letrinha B, nós tínhamos que reescrever essas palavras como se você estivesse narrando a história de Robinson Crusoe, como se você fosse um narrador-observador. Então, nós teríamos que escrever. O nome dele é Robinson Crusoe, nasceu na cidade de Nova York, em 1632. Então, essa é a diferença. Quando o narrador é o personagem, ele vai falar dele próprio. Quando não é o narrador, o personagem, é um outro narrador que é só observador. Então, ele vai falar. Eu vou falar de você. Então, é como se eu estivesse falando. O nome dele é Robinson Crusoe, nasceu na cidade de Nova York, certo? Na questão número 4, quem oferece a Robinson Crusoe a possibilidade de sair de casa e embarcar em uma viagem? Então, você tinha que pintar. Então, é um amigo, né? Olha lá, um amigo da personagem. Então, tinha que pintar a alternativa do meio. Na questão número 5, nós tínhamos que ver a primeira viagem lá de Robinson Crusoe, que ela teve muitos problemas. Só que esses problemas foram o quê? Superados. Então, nós temos que colocar um para os fatos que aconteceram na primeira noite e dois para os fatos que aconteceram nos outros dias. Então, olha lá. Sentiu-se muito mal? Foi na primeira noite. Acostumou-se com a rotina de marinheiro e o movimento das ondas nos dias seguintes. Já do outro lado, enfrentou uma ventania. Foi na primeira noite. E recebeu o apelido Rob nos dias seguintes. Questão número 6. Nesse primeiro contratempo que ocorre em seus primeiros momentos no navio, percebe-se que a personagem principal fica o quê? Aflita e sente-se culpada. Qual é o fato que motivou esse sentimento de culpa? Então, a personagem demonstra culpa pelo fato de ter ido embora sem a permissão dos pais. Ele saiu sem a permissão dos seus pais. Então, lendo a história, a Marina percebeu que a sorte de Robinson Crusoe começou a mudar a partir do sexto dia no mar. O que aconteceu nesta data que prejudicou a viagem? Então, no sexto dia de viagem, o navio foi obrigado a parar porque ventava muito e os ventos contrários os impediram de continuar. E como esse evento difere da ventania da primeira noite? Essa ventania é pior, foi pior, não foi? Por? Foi pior. Tanto que a personagem percebe que até os marinheiros mais experientes, os chamados velhos lobos do mar, ficaram com medo. Então, essa é a diferença da primeira noite para a ventania do sexto dia, certo? E qual foi a ordem que o Robinson recebeu para salvar o barco? Tinha que voltar lá no texto e sublinhar no texto. Então, olha lá. Quando a gente tem lá a parte. Recebi dele a seguinte ordem. Olha a ordem. Desça ao porão e ajude a deitar a água fora. Então, eu tinha que sublinhar. Desça ao porão e ajude a deitar a água fora. Essa foi a nossa correção de português. E já já eu volto com mais português. Até mais.